Olá, me chamo Paulo Gomes Jesus Lino, sou estudante de graduação do curso de Estatística da Universidade Federal da Bahia. O presente trabalho intitulado de Estatística Básicamente no Médio com Apoio ao Software Desafios da Educação Remota é fruto de um projeto de extensão associado à pró-reitoria de extensão, em conjunto com o Centro de Juvenil de Ciência e Cultura e o Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. A orientadora do projeto é a professora Maricela Dias e as co-orientadoras são as professoras Adelaide Brito, Andréa Prudente, Denise Viola e Giovanna Oliveira, todas membras do corpo docente do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. Então, começando a apresentação, fazendo algumas indagações. Como instruir informações úteis utilizando métodos estatísticos? Quais as ferramentas utilizadas para essa área de conhecimento? E quais as utilidades práticas para isso? Então, a grade curricular atual do ensino médio, infelizmente, não suplica esse questionamento. A maioria dos alunos que se formam não tem muita noção básica nessa área, que é tão usada nos dias atuais. Na epidemia do coronavírus, por exemplo, a estatística se fez presente no auxílio da tomada de decisão dos órgãos governamentais. Nesse sentido, a oficina Labeste vem como veículo de formação para suprir, para preencher essa lacuna. É um projeto de parceria entre o CJCC, Departamento de Estatística, do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, que vem como veículo de formação, como eu já havia dito, e contribui ainda com as horas complementares dos alunos na área da rede pública de ensino. Ainda, o projeto foi contemplado com o financiamento do edital País Doc, que proporcionou a aquisição de equipamentos e o pagamento da Bolsa da Monitoria. Objetivo, ensinar a ferramenta presente no software, planilhas Google, associando aos principais conceitos básicos da estatística, apresentar os principais conceitos a respeito da análise exploratória de dados, ensinar o uso das principais ferramentas do formulário Google e do apresentação do Google, que serve como suporte no objetivo geral e auxiliar e motivar o aluno da escola pública no aprendizado da estatística, ampliando a inserção social da Universidade Pública por meio de atividades integradas de ensino e pesquisa de extensão, contribuindo para uma melhor capacitação profissional dos alunos do ensino médio. Materiais e métodos. A oficina aberta foi ministrada integralmente na modalidade remota devido à pandemia, através da plataforma do Google Classroom com encontros virtuais realizados pelo Google Meet. Os encontros síconos ocorreram todas as quartas-feiras, entre as datas de 20 de 10 de 2021 e de 9 de 12 de 2021, com exceção do último dia, que foi no dia de quinta-feira, por conta do feriado do dia anterior. Os encontros síconos tinham duas horas de duração com atividades acíclas e semanais para os participantes. E assim, no final da oficina, cada participante teve uma carga horária de 34 horas. A plataforma do Classroom serviu como ambiente para tirar dúvidas, assim como repositórios da apostila que foi trabalhada durante a oficina, dos materiais utilizados nas aulas, como corretos de dados, tabelas e alguns gráficos, das aulas gravadas e das atividades que foram disponibilizadas semanalmente. Os alunos tinham acesso a todos os recursos pelo meio Edova, disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Pelo Classroom também, foi possível monitorar e organizar os alunos que fizeram ou deixaram de fazer as atividades passadas. As frequências dos alunos eram registradas pelo Meet Attendance Collector, que foi um apêndice muito importante associado ao Google Meet. Resultados. Pela atual situação pandêmica, foi acertado usarmos a planilha Google. Nesse sentido, o material da apostila, que antes dirigia o Excel e as suas funcionabilidades, foi direcionado para atendimento das ferramentas presentes nas planilhas Google. Tive o papel também de dar o suporte às professoras para o melhor atendimento do meu conteúdo por parte dos alunos e registrar a presença dos alunos. Deu atenção mais direcionada aos alunos que não tinham acesso ao computador, demonstrando o comportamento do planilha Google pelo smartphone. Já no final da oficina, aprontei algumas nações básicas para fazer o slide pelo software e apresentações Google, e sugeri uma ordem para os slides das apresentações finais. Fiz o levantamento das frequências dos alunos nas aulas, assim como o monitoramento da realização das atividades semanais para ter o controle do regimento dos participantes da oficina. Discussão. A oficina Alabeste publicou seu papel técnico-social, apesar das adversidades que a modalidade remota trouxe, como a falta de contato mais próximo com o aluno, que dificulta no pleno atendimento do conteúdo passado. Um ponto positivo para essa modalidade de aula foi o acesso da oficina para os alunos de outros municípios da Bahia, que não são fariamente de Salvador. Esse ambiente, onde o aluno monitor aprimora seu sexto de responsabilidade, oferece uma noção mais ampla de como a planilidade do Google funciona, e ainda provoca a reflexão da importância do olhar cauteloso do ponto de vista de que ensina para com o aluno. E o cuidado de escolher a melhor abordagem de um determinado assunto, a fim de que a mensagem seja transmitida de forma mais clara e possível, foi uma das lições mais valiosas que eu tirei dessa experiência. Temos aqui as referências. E obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Tchau.